E aí User Joined Your Channel O mito é caído Tá embaralhado nessa roleta aqui Eu vi o Zelo coletando e ele é rota tipo 50, 25 e 0 Vamos fazer piacinho da volta Será que eu vou arrumar agora? Eu vi o Zelo, eu vi o Zelo Eu vi o Zelo, eu vi o Zelo Eu vi o Zelo, eu vi o Zelo Ganhou, ganhou a O M37 Ganhou? Ganhou Eita cuzão Eita cuzão M37 take out Vai, vai roleta noz Eu quero a K, eu quero a K Porra Apareceu K, sim, só o K 9 ou 21 Eu vi o Zelo O Zelo O Zelo O Zelo Tchau Eita Eita Ganhei deserto de ouro Caralho, moleque Miguel ganhei deserto de ouro, veado Porra Caralho Mano Meu Deus, Miguel Caiu, velho Ganhei, caralho Eita, cuzão Ô, mãe Olha, ganhei mais uma arma Caralho O que? Ganhou? Ganhei Sério? Caralho, moleque Caralho, moleque Puta, que par... Nossa, mano Ganhei deserto de ouro, veado Caralho, mano Porra Mano, que isso, velho Mais uma, Miguel, mais uma Porra Me manda mensagem Formata meu celular, mano Que eu perdi seu contato Ô, louco Munes vive formatando, velho Formata hoje, formata amanhã Formata depois de amanhã Uma vez por dia Tchau, cus Papai Begzão Que mundo, cara Ai, caralho Adagas em cima, velho Troca o servidor, Miguel É, no rolê Tá todo no mesmo servidor, não, velho Cadê o spaz? Vem, spaz Vem, cara Vem Spaz em baixo Essa é a quarta vez, né Ganhou, ganhou o spaz Caralho, velho Ah, moleque Porra Caralho, velho Mano, que zica Que zica não, mano Olha isso, mano Apareceu quatro vezes na quinta Igual comigo, cara Meu Deus, obrigado, mano Porra Caralho, velho Que delícia Porra Caralho, velho Ainda rendeu mais filho que cê ainda Caralho, viado Nossa, mano Que delícia, velho Meu Deus, mano Ai, caralho A cara nem gosta, cara A cara nem gosta, cara A cara nem gosta, cara Aquela dos joguetos Putz uma caixa, mano Pode fechar Olha, você até travou, mano Dei a caris Dei a caris Putz que pariu Mano Mãe, eu roletei de olho fechado Mano, que isso, velho Caralho Mano Eu não acredito, velho Mano Caralho, ouve aqui, mãe Ouve, ouve o menino gritando Mano, velho Caralho Eu não acredito, velho Porra Caralho Ganha caralho Porra Me dá um fone aqui, mãe O menino tá chorando Me dá aqui O menino tá chorando Eu falei que tu queria, velho Miguel Miguel, não chora, mano Não chora Senão eu vou chorar também Nós vamos chorar junto Mano Não acredito, velho Meu roletei de olho fechado, mano Caralho Prince Obrigado Tchau, tchau.